Você, quando trabalha num time grande, num time gigante, quando bota fogo, você tem que estar sempre sob pressão. A expectativa é boa. Eu falei isso lá atrás. Eu prefiro a gente ser cobrado por uma classificação na Libertadores do que por um rebaixamento. Eu sempre lembro, quando eu assumi, eu estava em 17º colocado. E hoje a gente está em 5º. Então, essa pressão tem que existir. Você trabalha em time grande, a gente sabe que é assim. E você vai fazer o máximo, sempre para alcançar o melhor. E esse máximo a gente vai saber na última rodada, na 38ª rodada, como foi o ano passado. Nós vencemos do Grêmio e a gente classificou. Então, está tudo em aberto. Faltam quatro partidas e a gente vai vender caro, como sempre nós fizemos, para a gente conseguir o nosso objetivo.